E aí galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo e agora continuando com a nossa série de Europa Universalis 4 e bem galera, vamos lá né, vamos continuar aqui na nossa querida e maravilhosa Labuta O que a gente tava querendo fazer, né, a gente tá querendo na verdade atacar Portugal, Portugal está em guerra com Marrocos, né, eu preciso esperar essa bag ser resolvida pra mim ficar de boa de atacar eles, né Meu truço aqui com a Tunísia acaba só depois de 50 milhões de anos, meu truço com a Espanha também acaba daqui 50 milhões de anos Tem no caso o Burgundy, né, tem Burgundy que também tem um truço que acaba, é, então meu truço aqui com todo mundo acaba em 50 milhões de anos Ela pega até com os otomanos, não, os mentiras, os otomanos até que eu posso atacar, mas obviamente eu não vou fazer isso aqui Mano, eles estão aliados com o Kiwa e a Hayutaya Tá, eles estão aliados com dois caras que sinceramente não ajudam em nada eles, tipo, zero, absolutamente nada E também tem a França, que acaba no próximo ano, meu truço com eles Então, basicamente eu vou esperar aqui, não tem muito o que fazer, vou esperar pra ver se o Portugal resolve o problema desse Se não resolver, eu já vou pra cima da França mesmo e já era, moleque, porque nós aqui é louco mesmo, tá ligado? Nós é bruto no rolê Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui, eu não tô com Work Extension não, né Mas eu tô com um custo muito alto, velho Não tá legal ou não? Tô com umas despesas aí, bi, 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 surda Bi, surda Tá ligado? Opa! Aí sim, hein, a gente vai acabar agora a ideia defensiva, que vai me dar mais 1 de atleta para os inimigos Menos 25% de atleta para mim, que é muito bom Perder menos 1 quarto aí do atrito, né? Outra coisa também... Ah, a França já tá como rival Eu não tava lembrando Tem os rebeldes da Tunísia O que vai acontecer daqui a pouquinho? Vamos esperar? Tá, tá de Tordesilhas Ok Coisas do Canadá Eles estão colonizando o Canadá O meu main power tá melhorando Mano, eu tenho... O meu main power máximo agora é de 113k Tá bem alto, bem alto Excelente Agora eu vou perder um pouco dele Perder um pouco do meu main power, né? Pra variar Mano, eu posso... Não posso contratar Tô puto, velho Eu tenho que aumentar essa quantidade máxima de líder, meu Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus E eu não tô ganhando muito dinheiro também, velho Isso tá triste, viu? Acho que eu tô fazendo riso de grana, velho Mas não tô Tá, Provença Uma rebelião de 11k tá ok Vou vir aqui na... Nas meus forts Fortes, 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 fortes Aqui, cara Deixa eu desativar Só tem dois forts ativos Não vai fazer muita diferença Talvez até mesmo Provença ali consiga... Eles conseguiram defender Cheguei ali pra dar um help Mas eles conseguiram defender Muito bom! Muito bom, cara Parabéns Ganhei um de estabilidade Um de estabilidade, ó Realmente mais 10 de disciplina Eu vi aqui lá mesmo Calma aí, calma aí, calma aí Minha disciplina tá em 120% Com uma moral relativamente boa Não vai tá melhor do que a da França Eu tenho certeza Mas tá boa Cara... Isso aí tá, ó Lindo Totoso Maravilhoso Aff, velho Tá indo nos meus dois, mano É, o pior é que essa porcariazinha aqui Vai começar a transportar os dois de uma vez, né Então, ok A gente vai atacar Obviamente a França Sem o menor dúvida Tranquilaço Suave nas naves, moleque Vamos lá Vou posicionar a galerinha aqui Mano Bizarro, velho Bizarro É só isso que eu tenho pra dizer Aquele evento ali É fudido Ah, é verdade Eu tenho... Ah, eu tenho uma instituição pra pegar, né Que é o Global... Tá quase dando pra pegar a Global Trade já Quase Quem que pegou o Global Trade? Quem foi o primeiro, o filho da mãe? Quem foi o filho da mãe? Ó, sei que a Áustria já tem Aqui, né Aqui, o Team Press Ah, foi a... Grã-Bretanha Grã-Bretanha conseguiu dois Colonialismo e... Ah, é, a Grã-Bretanha tá boa no jogo, mano Não tá tão ruim, não As colônias lá, elas tá basicamente sozinhas, né Porque a Espanha e Portugal tá surrando aqui E a França também Eu basicamente destruí todas as colônias Potências coloniais E... Os caras tão sozinhos Eles só podem fazer o que eles quiserem Eles podem fazer o que eles quiserem, mano Ok, vamos lá? Vamos atacar? Obviamente Tá, Tuscânia... Tuscânia tem bastante... Bastante província aqui O problema é esse cara, meu, né Da Alfin, não tem não Sede E meu... O Spinal to Work tá muito bom Com a França Então eu vou derrubar forte deles em... Dois segundos Muito bom Posso fazer clãs aqui? Posso, lógico que eu posso Já fiz aqui? Não, fiz aonde? Fiz granada Ok, vou fazendo esses dois aqui Fazendo isso aqui também Já era Ok Acho que a gente já pode atacar, né Vamos lá Ah, eles são olhados de quem mesmo? Dinamarca? Tá Dinamarca é um pouquinho pesado Mas eu acho que se eu... Se Brandenburg entrar na guerra a meu favor Acho que a coisa rola bem Aí eles entram Beleza Acho que eu não preciso chamar nenhum dos outros, né Não precisa não Deixa só Brandenburg comendo ali o... A Dinamarca, né Enquanto isso a gente vai vir aqui pegar Os territórios que o nosso vassalo reivindica Eu vou tentar pegar mais Tá Obviamente se der pra eu me pegar mais território Eu vou pegar mais território Porque ele só tem... Ele tem clãs só em quatro regiões Quatro províncias Se der pra pegar mais Eu vou pegar mais Se der pra passar pro meu vassalo Eu passo também Eu vou fazer aqui o que minha intuição dizia Talvez eu passe meu vassalo aqui O meu vassalo vai formar a nova França Tá ligado? Só que eu não posso deixar meu vassalo muito forte Essa é a grande questão, tá galera Eu não posso Deixar o meu vassalo muito forte Eu não posso de jeito nenhum, tá Então a gente tem que ficar muito esperto com isso Muito mesmo Porque se ele ficar forte A gente não consegue ainda libertar Se subir também Fode tudo E eu tô vendo que a França tem 36 mil soldados só Tem 61 mil de manpower Tem bastante Mas tem pouco soldado Então eu consigo De boenas Avançar aqui em cima deles Né E acabar com o joguinho Isso se o exército deles não tiver lá na América Que tem essa grande chance também Essa enorme chance Aqui não tá não Não tô vendo a certeza que não E eu tô na velocidade 5 mesmo Loucão Na loucura aqui, moleque Diplomatic Reputation Eu vou pegar ele Obrigado 100% Deixa eu ver aqui O tanto que Influencia O O O Spinal to work Deixa eu ver aqui Como ele Ah Aqui ó Mais 20 Né Ah Não Esse que é o Power defensivo mesmo Onde que eu vejo O O tanto que Que influencia Mano Eu não sei Não sei Eu não sei Eu Eu não sei Mas eles tem mais 20 20 Quase 30% a mais De defensivo aqui Véi Eles tem bastante coisa Mesmo que eu tenho bastante Powerpoint Blá 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 Mesmo assim Ainda tem bastante coisa Ah Tá Consegui dominar ali Vou trazer esse pedaginho pra cá Galerinha Não dá pesada Vamos esperar no fascismo Basicamente isso Cadê o Mussolini Eita Eu não esperava isso não Se bem que tem um Hum Tem uns caras aqui revoltando Na Algéria Lá embaixo Lá na Puparil Esse porca região é rica Essa região aqui Eu acho que não compensa Da autonomia Ah Deixa eu pensar O que que eu vou fazer Ó Esse cara aqui Ele tá cercado de forte Esse aqui tem um forte também Um forte nível 2 Fraquinho Por que esse aqui também né É Ok Eu vou Vou dar uma esperada Eu tenho esses 24k Aqui que eu posso trazer Pra cá né Acho que eu só vou fazer Agora Eu vou trazer esses caras Pra cá Porque eu já sei Que vai ter uma revolta Aqui agora né A gente já pega Ele manda ali já Pra Pra ver no futuro Ah Eu tô esquecendo Obviamente do meu Querido e maravilhoso Pontinho Vou bater 40 aqui De mercantilismo Eu acho que eu vou bater Record de mercantilismo No jogo Na moral Ah Ficou 1k Aqui né Ok Depois Se 1k Depois a gente junta De novo 17k Meu aqui já estão Acabando É Os caras já estão Acabando aqui O seed já tudo Maravilha Acabou aqui Vamos Ah Esse É Eu posso mandar esses Dois caras aqui Lá né Aqui aparentemente Não tem nenhum forte Então eu consigo Dominar aqui rápido Eu não sei um tal Exército Da França Eita Cusão A Grambetém A Grambetém Aproveitou e atacou Também Esperto Provavelmente A Grambetém Deve ter Cora Aqui em algum Não Não tem não Ela perdeu os Coras né Porque tem muito tempo Tá Peguei esses dois caras aqui Mandando aqueles Revoltosos lá embaixo O que aconteceu Eu tô esperando A porra da revolta Que não acontece nunca Bom que tem Meus avassados Aqui também né Então A coisa que eu tenho Ah Filha da puta Eu ia falar agora Isso A coisa que eu tenho Que fazer Era capturar Paris Eu Tarde demais Tarde demais Filha da mãe Capturou a puta Paris Opa Calma aí Calma aí Calma aí Eu tenho que capturar Todo províncio Possível Possível e imaginável Pode ser que eles Estejam com um exército Daqui Na última vez Aconteceu isso Acho muito provável Acho que não Eu não dominei isso aqui não? Não Eu saí direto Ok Meu filho Parabéns Em termos de quantidade Eu dominei mais Mas Na importância Eles acabaram dominando Mais também Eles estão aliados com Gria Não só isso Eles chamaram Gria pra guerra É Eles estão com o exército Aqui mesmo Meta A orelha Se confirmou É Esse general Meu é bem bosta Oh Meu querido Os caras estão Desembarcando Soldado ali Estou precisando Um general melhor Estou quase Despedindo Esses caras E contratando Gente melhor Porque o Moral A gente está Ruim Deixa eu dar Uma olhada Aqui É O 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 Acabou. Acabou, galera. Não tem mais o que fazer. Simplesmente não tem mais o que fazer. Então... Em tese, eu teria que... Bem, vou tentar fazer uma paz com eles aqui de jeito mesmo. Ah, peraí. Então, quem declarou a guerra contra... Acho que foi, na verdade, foi a Grã-Betanha que declarou a guerra e chamou Provença pra guerra também, porque são aliados. Make fucking sense. Eu não vou fazer só isso aqui. Não vou, tá? Vou esperar pra pegar mais região. Óbvio. Óbvio. Muito óbvio. Tem esses barcos aqui. E... Estão... ... Mandar os meus galilões ali. Tá, os saxônicos estão querendo... Oh! Ah, é verdade, né, mano? Existe um ponto aí que eu tava esquecendo. Tem os saxônicos também. Tá, o cara vai dar dois cores aqui pra Brandenburg, ok? Beleza. Eu vou aceitar a paz deles, porque, na verdade, eu nem precisava nada deles, mas... Inclusive, a paz deles vai deixar o Brandenburg um pouco feliz aqui, né? Só que o sonho geralmente fica aqui, né? Ó... Cadê? Cadê? Acho que, na verdade, eles só... Eles não cederam, né? Cadê? Nossa, é o que funciona aqui, ó. Eles só tiraram o Core. A Fruzlend também tá regando. Mas aqui, Fruzlend... Aqui eu vou tentar... Deixa eu ver aqui. Eu poderia, tipo, ajudar a... Ah, não dá. Não dá pra me dar a Fruzlend. Ah, que vocês são negros sendo... War Leader aqui. Que pena. Não tem muito o que fazer, né, véi? Não sei lá, as alianças deles... Mandar Give It Up Clans... Enfim, cagar na porra toda deles aqui. Fudei com tudo. E agora só falta a Dinamarca, né? Tá... A França já tá vazando. Mas a... Mas o Brandenburg não tá com a Dinamarca. Ah, mas é porque eles não tem fronteira direta. Aí, no caso, eles teriam que ganhar na Batalha Naval, né? Aqui, agora eles estão entrando lá. Porque, provavelmente... O Brandenburg deve ter destruído eles. Comido vivo. A marinha deles. A gente converteu o Tunísia, né? Muito bom. Foi, não foi? Tunis. Não foi, não. Tunis tá ali ainda, firme e forte, véi. E não aconteceu a revolta até agora da Algéria, que eu tô esperando. Já tem 50 mil anos. Já tô ali, de boa, esperando, tal. Não acontece. Olha, Grã-Bretanha. Eu queria muito, tipo assim, muito mesmo que você fizesse paz. Porque eu não vou fazer não, tá? Eu não quero não. Lá vai eu. Matar. Revolta dos outros. Agora acontece. Na hora que aparece outra revolta, a revolta acontece, né? Ah, tô ligado nisso aí. Eu posso tirar esses caras daqui, né? Tô quase perdendo uns barcos aqui, de à toa. Não sei o menor sentido. Tô quase perdendo todos os barcos. Aí, pronto. E já tá suave. Ah, foi duas revoltas direto, ó, pra você ver. Pronto, acabou. Acho que agora não tem mais revolta não, né? Nope. Tem um pouco de um rest aqui em Tunis, que eu vou mandar lá pra reprimir. Conseguiu? Conseguiu. Beleza, então... Acho que o nosso país tá tranquilo, né? Tá. Tá, tá tranquilo. Vamos ficar na protestante ali, enche o saco, mas foda-se. Ah, vale a pena lembrar que os meus vassals são reformistas, né? É verdade. Os dois são reformistas. Bizarro, mano. Não tem como forçar eles, não? Acho que tem como forçar eles a mudar de religião, mas aí eles ficam meio putos. Deixa eu ver? Com mais certeza. Cadê? Olha, isso tem dívida. Sabe a sua dívida, viu, cara? Eu não tô vendo, não. Eu acho que tinha, não. Ou eu preciso ter impasse? Acho que não. Qual é o que é aqui mesmo? Não sei agora, velho. Acho que... É, não tô vendo, não. Não tô lembrando. Se tem ou não tem. Ô, Grã-Bretanha. Agora a gente vai ficar aqui numa relação de resistência. Porque se for, meu amigo, tá de boa. No... O Arx, eu acho que aqui tá suave, tá ligado? Inclusive, eu tô quase atacando aqui Portugal. Portugal tá aliado com Burgundy, Saxones e Friesland. Como eu já dominei toda essa parte aqui, então atacar Burgundy vai ser dois segundos ali. Já era. Ah, Friesland, eu não acho que nem preciso falar, né? Saxones também. Saxones e Friesland foram os dois países que, inclusive, nesse instante, me arregaram pra mim. E lá vai eu de novo. Talvez eles nem ajudem eles, eu acho. Bem provável. Tá, os Friesland ainda ajudam, mas Saxones não. Estão vazando, mano. Ok. Eu não preciso da ajuda deles. Eu não acho que Friesland vai mexer comigo, pra ser sincero. Então, eu tô de boa. Só vou esperar que minha marinha recupera um pouco, eu já vou atacar eles lá, tá? E Marrocos realmente dominou aqui, basicamente, o State de Blatar, né? Dominou um pouquinho aqui. É, o lado de cá. E como eu disse pra vocês, eu ainda quero tentar atacar eles o mais rápido possível, né? Marrocos, no caso. Porque eu vou até inclusive fazer um Spy Network aqui na hora, velho. Porque atacando eles ali eu consigo pegar a região sendo católica ainda, né? Então não vou ter problema religioso. Porque dominar o Nord da África aqui e converter vai ser complicado pra uma pessoinha que não tem nada de ideia religiosa ou algo do tipo. Tem porra nenhuma. Então, enfim. Tô suave. Tá, os caras já tão regando bem aqui, viu? Mas eu quero 100 de Dwarves Core. Eu não vou sair dessa guerra. Foda-se. Enquanto o meu Arxaution não for bizarramente bizarro ou acontecer algo que me force a declarar paz... Porque aqui tá de boa, mano. Tá estável. Entendeu? A única coisa que não vai acontecer aqui é o meu Arxaution reduzir. Só. Não vai acontecer, mas tá estável. Fica assim. Eu tenho certeza que a Grã-Bretanha vai regar primeiro, né? Ela vai regar primeiro. Ela tem que regar primeiro. Tem dessa não, parça. O problema é as colônias de Português. As colônias de Portugal é uma bosta. Isso é foda. Pegar colônia. Não, eu não quero pegar colônia. Se bem que eles têm colônia aqui mesmo, né? Essa parte aqui, ó. Pra você ver. Tá, é... Vou conquistar aqui então o meu negócio... Ora. Exato. Eles não têm forte aqui, né? Tem. Tem sim. Tem um forte aqui. Ok. A gente vai deixar aqui só o que dá, né? E vazar. Aí, o líder militar vazou. Tá ótimo. Tô feliz com isso. Aí saiu um líder ruim também. Ah, era o Almirante, né? Ok, não precisa de Almirante não. Aqui nós é topo. Mas é top. Mas é topper. Quem é que tá fazendo... Mano, é só eu declarar a guerra contra o povo. Eu juro. Toda vez que eu declaro guerra, alguém vai atrás. Tá ligado? É sempre assim. Sempre assim. É... Tá, eu vou mandar esses caras aqui pra Lisboa. Eu não ia fazer isso não. Mas como já teve outros caras que declararam guerra também. Então, enfim, né? Eu prefiro evitar fadiga. Aí acontece a mesma coisa que aconteceu aqui com a França. Eu vou ficar puto de novo. Eu vou ficar totalmente puto. É, eu já tô tendo revolta aqui da França, ó. Já, já, já tô ficando... Nossa senhora, né? Podia dar revolta em Paris, mano. E eles podiam ganhar, inclusive. Porque aí eu pegava pra mim. Eu não sei porque que eu juntei esses dois regimentos. Não precisava, né? Meio exagero isso aí. Mas tudo bem. Pronto. Vou pegar esses 1k que tá aqui. Vou mandar pra cá. Que já devia ter que dar muito tempo, né? Peraí, o que aconteceu? Ah, tá. A gente só recapturou aqui. Tá certo. Tá certo. Tá bom. Tá suave. Eu ainda estou aguardando... A França. França. Vamos mandar aí. Eu vou deixar os meus regimentos aqui perto dessas regiões aqui que a Gambia até dominou. Porque... Aí eu domino elas mais rápido, tá ligado? Isso aqui foi... Ah, região ocupada por mim, exatamente. Muito bom. É verdade, tem Burgundy, né? Eu esqueci de Burgundy totalmente, cara. Tão inexpressivo que eles estão. Os meus vassados estão destruindo eles lá. Eu tô aqui de boa. Só nem sabendo que isso tava existindo aqui. Enquanto isso tem... Ih, não. Já era, velho. Não tem como isso aqui dar errado, não. Hum. Tenta converter uma região aqui, velho. É, eu tô com muito ponto administrativo. Tô com muito de todos os pontos, né? Mas administrativo tá bizarro, velho. Tá. Mas tá controlado. Tá controladozinho. Opa. Ah, esse cara aqui levou muito atrito, velho. Esse aqui não leva atrito, mas esse aqui leva. Tá, ok. Pode voltar, cara. Foi mal pelo atrito. Aqui não é foi mal pelo vacilo, não é. Foi mal pelo atrito, velho. Foi mal pelo atrito, cara. Pronto, a gente vai dominar Burgundy toda. Se eu fosse guloso... Eu poderia dominar Burgundy. Eu não quero fazer isso. Tá ligado? Pra ser bem sincero, assim. Não vou muito desafio. Mas eu poderia. Passar pro meu vassado aí. Se bem que na outra guerra eu tenho quase certeza que eu peguei uma região, passei pra eles e eles recusaram. Não entendi muito bem que lá... Tá, os meus pontos administrativos realmente chegaram no máximo. Tem mais 15% aqui. Ó, eu posso usar... É, eu vou aumentar a estabilidade. Tá barato. Mesmo que o meu Arx, acho que esteja aumentando. Mas é por causa dos Seeds aqui, né. Querendo ou não, o Arx Ocean sempre vai crescer, velho. Se você tá fazendo Seed, o seu Arx Ocean vai crescer. Se tem atrito, vai crescer. Tá 67% já o meu Arx Ocean com a França, velho. A França tá destruída. Já era a França. Tá ocupada. Tá tudo fodido. Ok, vamos pegar essas regiões aqui. Essa aqui também. Ah, eu já posso pegar tudo. Porque eu posso mesmo. Tá, e nem aumenta muita coisa, mano. Porque essas regiões aqui são regiões mais pobres. Menos development. Ok, dá de Burgundy. Eu consigo pegar isso aqui, isso aqui. Tirar os clãs. Tem nada de muito bom aqui. Essas alianças aqui não fazem muita diferença. Talvez eu consiga dar alguma região aqui pro meu vassalo mesmo. É o que eu vou fazer. Ou anexo direto, não sei. Vamos ver a diferença, ó. Se eu anexar direto essas duas regiões aqui. Ok? Que é uma possibilidade. Eu ganho 51 de Aggressive Expansion. Pago 49,86. É muito barato. Tudo muito barato. Mano, é... É o que eu tô falando pra vocês, galera. Talvez não compensa, tá? Eu ficar passando pra vassalinho. Não compensa, cara. Porque fica muito barato. Então agora vamos fazer o esquema. Vamos trocar aqui. Vamos passar pra dar o fim nessas regiões. Pra gente ver se muda alguma coisa. Tá, ok. A única coisa que eu não ganho é o Over Extension. Mas o Aggressive Expansion é a mesma bosta, se eu não me engano, né? E é o mesmo tanto que eu vou gastar. Porque eles não tem Core ali, né? Então, tipo... A única coisa que eu economizo é pontos administrativos de Core. Que, querendo ou não, eu tenho muito ponto administrativo pra usar. E tá muito barato de construir. Justamente pelo fato de eu ter menos de 50% de construção de Core. Então, tá entendendo? Você tá entendendo? Não compensa. É melhor eu anexar direto. É melhor eu anexar... Nas atuais circunstâncias é melhor eu anexar direto. Só que eu não vou anexar isso aqui, porque aqui eu não tenho fronteira direta. Aqui, no caso, é interessante eu passar pro meu vassalo. Porque eu não tenho fronteira ainda com isso aqui. Mas essa aqui eu consigo pegar pra mim. Tranquilo. Direto mesmo. Não tem problema, não. Então, enfim. Vamos lá. Não, dá um fim. O que eu tô fazendo? Vou pegar essa... Ô, meu Deus do céu. É tão difícil assim. Ok. Vamos pegar aí. Vai ter os caras de sempre ali na colisão, né? Não tem muito problema. Porque minha base de aliança é bizarramente forte. Vou tirar alguns clans deles aqui e tal. Só pra foder tudo. E vamos... É, vamos... Ah, não dá. Ah, foda-se. Tá bom. Tá bom, fião. A gente já pega ali uma regiãozinha. Ah, isso tá muito barato, velho. Não tô zoando. Tá barato de verdade, velho. Tá bizarramente barato. Tá. Agora, em relação ao meu War Score com a... Com Portugal. Eu não consigo aumentar tanto por causa das colônias que ele tem, né? Essa porra aí. Tem... Tem colônia... Tá... Pariolada, né? Então, não dá. Não dá, né? E tem Friesland aqui também, que é aliás, deles. Mas, enfim. Não influencia muita coisa. É... Tá aqui, né? Cadê a colônia deles? Cadê? É, a colônia deles fica aqui. Essa parte aqui, né? Tem um pouco aqui também que eles estão colonizando já. Ahn... Não, é muita coisa. Na verdade, é bem pouquinho mesmo. Eles têm quase nada de colônia. E aí, os ingleses que estão bolados, né, velho? Os ingleses estão colonizando de norte a sul, velho. Literalmente. Estão colonizando o Brasil, estão colonizando o Caribe e estão colonizando o norte ali também, no Canadá. Tá bizarro, velho. Eles estão sozinhos, né? Inclusive, se desse pra me atacar... Não demorar muito pra me atacar eles, seria muito bom. O problema é que eles são aliados da Hungria. Mas, dependendo aí, dependendo da circunstância que eu pegar, da condição, eu ainda consigo. Enfim, tem como eu acabar aqui com a guerra, né? Eu tô achando que eu já vou acabar já, tá? Porque aí a gente já vai fazendo core e já agiliza o nosso lado, né? Porque daqui a pouquinho eu vou ter que anexar ali a... A França, então, enfim. E, enfim, eu já vou declarar pra elas então. Muito barato, velho. É muito barato. Só esse aqui que é um pouco caro, né? Aquilo ali é realmente bom. É, é bem carinho. Que é aqui. Vai tirando isso. Ó, tem como eu dar um pergunte do meu governo pra império. Ele não era o império ainda? Meu Deus. Tá ok. Ah, eu era um reino, né? Kindle. Agora eu sou uma união da cultura latina. Todas as culturas latinas são aceitáveis. Isso é lindo, tá? Isso é bem lindo. Mas acho que não muda muito não, né? Mas, enfim. Hell yeah. Vamos ver ali na minha economia, né? O que que vai influenciar. Tá ok. Temos aqui... Oh, françazinha bonita, sou. Me ajuda aí a te ajudar, vai. Se você me ceder mais uma província... Oh! Ah, eles acabaram aqui. Eu preciso... Eita, cuzão. Foi tão sagaz que eu nem vi, velho. Foi tão sagaz que nem eu vi. Ai, que a gente já pega aqui, tá exilado. Já vai direto. Já dá pra me fazer aqui um Spire Network aqui em Fesco. Inclusive, é uma cidade que eu tenho que pegar pra formar o Império Romano. E que, inclusive, já dá pra eu atacar eles. Eles não tem aliança nenhuma. Estão totalmente pelados ali, né? Então, já posso atacar e tentar dominar aqui o resto do Nord da África. A gente tá quase... Basicamente, a gente dominando quase todo o Nord da África, né? O resto é o que vai sobrar do Egito, né? Enfim, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. A gente tá grande. Eu nem vi o tempo, velho. Tá grande já. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Por favor, deixa seu like. Não segura isso. Se você também te curtir e compartilhar esse vídeo na página. Fica o canal até na descrição. E isso aí, galera. Muitas vezes a todo mundo. Até a próxima. Fui.